Música Salve, salve galerinha do youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um novo método exclusivo De você estar duplicando carros Massivamente rapaziada Exatamente isso É exclusivo pelo fato de ser um método Que somente com este Serviço Aqui galera Que eu vou apresentar nesse vídeo Que vai funcionar E exclusivo para a plataforma do Xbox One PS4 a gente não tem um serviço Tá bom pessoal Então a gente na verdade tinha um serviço A Rockstar deitou Ela retirou, ela removeu o serviço Ela deu patch no serviço Só que o do Xbox A gente tem Tem como Porque obviamente é a fonte Aqui é o nosso parceiro Memórias Mais uma criação aí Do Memórias Apresentando mais um videozão Top para a gente aí Como sempre aí Passando essas Essas coisas boas Para a comunidade E eu estou trazendo aqui Com exclusividade no canal Duplicação Massiva Exclusiva para Xbox One Exclusiva aqui no canal Saindo em primeira mão Galera Esse método aqui A gente vai deixar o serviço Ativo para vocês Até na Terça de madrugada Porque terça De manhã Ela sempre vem Dando os patch nos glitch Quando não é terça É quinta E às vezes ainda Depende Depende do humor dela Ela pega em outros dias Então a gente Para preservar o método A gente vai apresentar O link Para você Do serviço Que você vai ter que adicionar No seu Xbox One Você vai usufruir Desse método Hoje Sabadão Né Hoje é sábado Caraca Deixa eu ver Estou perdido Sábado isso Domingo E segunda Então você tem 3 dias Para ganhar muita grana Método muito top Fácil E rápido Demorou Então obrigado Por memórias Apresentar esse serviço Para nós Mais uma vez O link do Twitter Dele está na descrição Vamos lá Vamos seguir o parceiro Sempre ajudando E tem mais coisa dele Hoje Não acabou por aqui Não Tem mais coisa dele Coisa exclusiva Que vai sair No canal Para vocês Beleza Galera Vamos lá No caso aqui Ele que está gravando Comigo Ele mesmo O memórias Está gravando aqui Comigo Obrigado pela força Parceiro Tamo junto Manda um salve Você está mutado Já o Felipe Quer dar um salve 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 Aqui está com Salve rapaziada Aí estamos juntos Memórias está com nós Aqui Deu um salve Para vocês Os fãs dele Seguem lá Ele no Twitter Demorou Galera Então é o seguinte Meu amigo O que ele precisa ter Ele que vai ser O cara que buga Aqui para mim Eu vou fazer o papel De duplicador E ele vai fazer O papel de ajudar A bugar Ele vai ficar bugado Então o que ele vai Precisar fazer Galera O amigo O amigo Ele vai adicionar O serviço Que vai estar aí No primeiro comentário Fixado Que é um link De um serviço Bugado Da Rockstar E esse serviço Ele aparece Dentro Do cassino Ali na recepção Demorou? Então galera Você aí Que quer ajudar O seu amigo Que quer bugar Você vai ter que adicionar Esse link Que está aí No primeiro comentário Fixado Tá bom? Só para Xbox One Quem quiser duplicar Carros Eu lancei um glitch Ontem de PS4 Massivo também Top Que é exclusivo Só para PS4 Tá certo? Então meu amigo Ele vai precisar também Tem um veículo Como ele está Com a motoca dele Modo de dizer ali Rosa E ele vai ir para o wallet Ele vai Ele vai dar uma seta Para a direita aqui E vai para o estacionamento Olha lá Ele já foi Tá bom? Então ele já está lá Preparado Ele está indo lá Vai deixar a moto No estacionamento E vai entrar lá Para a recepção Tá bom galera? Ele vai gravar A parte para vocês Tá bom? Só que antes dele gravar Felipe Memórias Antes de você gravar Espera um pouquinho aí Galera Agora eu vou falar Os requisitos aí Do meu No meu caso Eu vou precisar ter O O centro de operação móvel Que ele já está aqui No estacionamento Tá bom? Eu vou ir lá Para mostrar para vocês Tá certo galera? Dentro do centro de operação móvel Não precisa ter exatamente nada Tá bom? Não precisa ter nada Nenhum carro Se tiver também não tem problema Eu vou precisar ter também Galera É Vou fazer o método Aqui no cassino Então eu tenho a penthouse Aqui no cassino Que a garagem da penthouse Também Beleza? O que E dá para você usar Outras propriedades também Como Arena E complexo Fliperama Eu não testei Não posso ter Não posso dar a certeza Mas a gente vai usar Aqui O Cassino E a garagem Do cassino Tá bom? Vamos precisar De um motoclube Tá bom? E dentro de alguma garagem Nossa Várias motos Fágio Aí Para vocês Duplicar É um glitch Que duplica Com placa Limpa Tá bom? Então galera Vocês Precisam Comprar motos Fágio Que vende No site Da San Andreas São 5 mil Miserous Dólares Tá certo? E aí você vai Comprar Várias motos Daquela E deixar Em uma garagem Eu tenho aqui Na arena Do subsolo 2 Várias motos Fágio Tá bom? E essa vai ser A base Para Poder Duplicar Carros Massivamente Beleza? E a garagem Da Penthouse Como eu falei Lá dentro Tem um carro Que vai ajudar A travar a porta Do carro Que eu vou duplicar E lá tem o Easy Que é um carro Mais utilizado Para duplicação Que dá para vender Por quase 2 milhões de dólares A cópia Beleza? Então agora sim O Memories Vai colocar Para gravar Para vocês Eu vou cortar Minha imagem Para ele E aí vocês Vai Eu vou narrando O que ele vai fazer Lá para bugar Beleza? Então tamo junto Fica com a imagem Do amigo Então galera Essa aqui É a parte Do amigo Eu vou narrar Para vocês O que o Memories Fez aqui Então ele chegou Aqui Veja que o serviço Está atrás Do balcão De atendimento Ele ativou As opções No menu De interação As opções De ocultar Ele ativou Tá bom galera? Então o que ele vai fazer Aqui? O Memories Ele está fazendo O que? Ele vai se distanciar O amigo Vai se distanciar E ele vai ir Até o balcão E no cantinho Que ele vai dar Seta para a direita Mas ele tem que dar Seta para a direita Na recepção E ao mesmo tempo Ele tem que parar Em cima do serviço Você veja que ali No canto do balcão Tem um círculo Amarelo ali Do serviço Então tem que ser assim Ele vai dar Seta para a direita Para acessar Aqui O atendimento Do balcão E o personagem Tem que ir andando Até em cima Do serviço Beleza? Então ele vai indo Deu seta para a direita Não foi Tá bom? Ele vai no cantinho Aqui Vai dar seta para a direita Não foi também Agora ele deu seta Para a direita E acessou o serviço Não Ele vai ter que dar Seta para a direita Para acessar o menu Do balcão E parar em cima Do serviço Agora nesse momento Aqui galera Ele deu seta Para a direita Acessou o balcão E parou em cima De estacionamento Tá escrito parking Porque ele deixa em inglês O GTA dele Tá bom? Então ele vai clicar No estacionamento E seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita E aí vai acontecer Esse bug aqui Tá? Que aí ó Vai aparecer ali Na moto Desceu Desceu da moto Rapidamente Vai cair no limbo E pronto Ele está bugado É bem simples de fazer Galera Não tem muita dificuldade Então como eu falei Lá no começo do vídeo Ele entrou no estacionamento Com aquela moto Então não precisa ter a garagem É só ir no estacionamento E entrar com a moto Lá Um veículo lá Que vai abrir A opção de estacionamento Demorou? Agora ele está vindo junto aqui E agora a gente vai voltar Para a minha parte lá Beleza? Bora Beleza pessoal Estamos de volta Eu nem vi ele vindo família Ele bugou Tão bugante lá Que ele está aqui Que no mapa Não mostra ele Mas ele já está bugado Como vocês viram Já pode encerrar a gravação Felipe Se você estiver gravando ainda Enfim Vamos lá Galera Moto clube Tá agora Aí a gente vai chamar Uma moto de dois lugares Aqui ó Double Acho que essa daqui É de dois lugares Uma moto aqui Tá bom Essa aqui mesmo Galera Agora a gente vai vir aqui Em veículo E vou colocar Não sobe não Felipe Vou colocar passageiro Ó E ele vai ter que Agora ele pode subir Aí ele vai subir E vai ficar na garupa Ó Olha lá Tá vendo que sobrou Sobrou aqui o espaço do 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 motorista né Aí ele ficou na garupa lá ó O mesmo amigo vai ficar aí Que que a gente vai fazer Vai se distanciar Vai ficar com o menu Do motoclube aberto ali Em cima de retornar veículo Corre um pouquinho Aqui pra frente ó Na hora que der a opção De chamar outro veículo Você vai e chama Uma faixa ó Clica na faixa ó Cliquei Veja galera Aqui o amigo Ele não desce da moto Ele continua lá Por causa daquele bug ali Do serviço Olha lá ó Tá aí ó Na moto De boa na lagoa Suave E a gente vai ali agora Pra bugar Dentro da garagem Do cassino Beleza Galera Chegando aqui dentro É o seguinte ó Vamos Tá pegando um Veículo Que a gente vai duplicar No caso Eu vou tá pegando O Easy A gente consegue andar Com o veículo aqui dentro Por causa que o amigo Tá segurando O outro O outro veículo nosso Ali fora Tá bom Vamos parar Vamos parar o Easy Tá vendo uma faixa No chão ali galera Uma risca Para ele mais ou menos Aqui Tá bom E aí a gente pega Um outro carro aleatório Aqui qualquer Tá E aí a gente vai travar E aí a gente vai travar a porta A gente encostou O Easy Que a gente vai duplicar Grudadinho na parede Travando a porta Do passageiro Com esse outro veículo A gente vai travar a porta Do motorista Duplicação Massivona Para o Xbox One Exclusividade Para vocês Beleza Então vem aqui Travou a porta aqui Aperta Y Olha lá Teleportou Topzera Tô mostrando Tô no Xbox Menu do Xbox Tá bom galera Exclusividade Para Xbox E PS4 É o vídeo de ontem Tá bom Agora a gente encosta Aqui na porta Em cima de sair Da garagem Da Penthouse E teleporta Vamos ver Olha lá Tá teleportando Tá vendo Então Tá insano Já bugante Então a gente vai apertar Aqui junto Y e A Junto ao mesmo tempo Y e A Junto ao mesmo tempo Beleza Olha lá galera Você viu que Deu aquele flashzinho Indo para o carro Beleza Saí aqui Teleportado Com o Easy O amigo Continua ali na garupa Por enquanto Eu vou encostar Perto dele Para mostrar Exatamente O momento Que ele vai descer Do carro Ele vai descer Da moto E aí pega A placa Da Da moto Pode descer O memórias Da moto A moto some Essa moto Eu não perco E aí Olha lá Mudou Pegando Uma nova matrícula Glitch duplicação Com placa limpa Massivamente Rápido Top Insano Tá bom Exclusivo para Xbox One Topzera Então galera Bugue aí Adicione o serviço Galera Quem tem muito serviço Adicionado Vai ter problema Não vai aparecer O link O link Não vai aparecer O serviço Na sessão Tá bom Então Tomem cuidado Apague um pouco De serviço De vocês Para poder adicionar Esse serviço Bugado Que está dentro Do cassino Salvou o carro Dentro do centro De operação Móvel Perfeito A gente vai sair Com esse mesmo Veículo Galera Com esse mesmo Carro aqui Agora Beleza A gente vai Colocar aqui Tá bom O amigo Vai entrar agora No passageiro Beleza Ele entra no passageiro Obviamente Porque eu também Deixei o acesso A veículos A passageiro Tá bom Então ele Larga o carro Aqui ó Ele fica aí Sentado no Banco do passageiro Eu vou me distanciar Aqui Em cima de Retornar veículo Quando eu der a opção De chamar um novo veículo Eu vou chamar Moto Faja Fajo Que é aquelas Fajo que está lá Naquela garagem Que eu mostrei Que é o subsolo 2 Da arena Veja que o amigo Continua quietinho Lá dentro do carro Ele não é expulso Porque ele está bugado Tá bom galera Agora a gente vai entrar Aqui na garagem Do cassino E vai fazer Tudo do mesmo jeito O que é interessante Nesse glitch aqui Família É que o método Ele é massivo Como assim massivo Você buga apenas uma vez Depois da preparação Do glitch Ele fica só De uma forma Massiva Rapidamente Duplicando vários carros Na sequência Então o que O método Que o amigo Fez ali De adicionar um serviço De bugar Ali no serviço Cai no limbo E tal Etc Não é necessário Fazer novamente Aquela preparação É feita apenas uma vez E agora em diante Você consegue duplicar Vários carros Na sequência Então você só vai repetir Esse processo De entrar Na garagem Pega o carro Que você vai duplicar Tá bom Trava a porta Do passageiro Na parede Perto da saída E depois Com outro veículo Qualquer Você Trava a porta Do motorista Tá bom galera Então o que você Perde aqui É somente O veículo Que você Chama Que é a fagio É o único veículo Que perde aqui Tá bom Não perde mais nada Beleza Então a placa Da moto fagio Passa pro carro Duplicado Olha só Tá teleportando Você tem que testar Isso daqui Você vem aqui Na saída E aperta o Y Olha lá Teleportando Mais uma vez Gravado no Xbox One Aí pra vocês Tá bom Então vamos lá Daqui Ficou em cima De sair da garagem Vai apertar Y e A Junto ao mesmo tempo Y e A Junto ao mesmo tempo Beleza Olha lá Apertei junto os dois Deu aquele flash no carro E aí você Vou sair Com o carro Teleportado Pro lado de fora Já anoiteceu Topzera Galera Olha só Opa 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 Pera aí Deixa eu parar o carro Aqui Opa Uma posição Que mostre pra vocês Ele saindo Né Caramba Ficou ruim aqui Pera aí Pra vocês verem Que o momento Que o carro Pega A Placa Não vai dar Mas enfim Vai dar assim Ali Olha só Galera A placa 676 Veja de fundo Ali no canto O meu carro O amigo Tá lá dentro Pode sair Memórias do carro Quando ele sai Esse carro Que eu tô Pega a placa Da faja Olha lá 549 Carro duplicado Com sucesso Glitch de duplicação Com placa Limpa Tá bom galera E aí agora É só confirmar Aqui Sempre você vai repetir Esse processo E o melhor de tudo Também É um glitch Organizado É aquele glitch Organizado Onde você duplica Os carros Que você duplica Eles vai parar Diretamente Na vaga Das motofagens Então ainda Fica organizado Fica tudo bonitinho Nas garagens Então Eu só dupliquei Essas duas vezes Pra você Se quiser continuar É só largar o carro Aqui O amigo Entre E aí sim Você vai repetir Mas tá bom Felipe Precisa entrar não Pai Tá de boa Galera Olha só Finalizando aqui Eu vou ligar No mecânico Tá bom Vou ligar no mecânico E aí A gente vai É Vou mostrar pra vocês Que a garagem Do subsolo 2 Da arena Vai tá Um tá aqui Um easy Tá ali atrás Tá bom E tem que ter outro Lá Easy Futuraço Lembra que no começo Eu mostrei Só fajo Então Tem um easy Lá Que é o primeiro Duplicado E o outro Aqui Quando você Duplicar Mais um Esse que tá Aqui atrás De mim Passa Num lugar De alguma Fajo Dessas E assim Vai repetidamente Tá bom Galera Muito obrigado Valeu Memórias Pela força Parceiro Tamo junto Aproveita Que o link Vai ficar ativo Só até Terça-feira De madrugada Tá bom Galera Depois desse horário O Memórias Vai retirar O serviço Do ar Pra preservar O método E aí Quando for De novo Eu vou trazer Mais uma vez Vai sair aqui Em primeira mão Tá bom Então fica ligado Se inscreve no canal Aproveita E arrebenta No botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto